Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Os dias mais quentes finalmente começam a chegar e por isso eu fiz algumas comprinhas de primavera e verão que queria muito partilhar convosco, por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Algumas destas peças eu já fui mostrando pelo Instagram em Reels e portanto vou deixar esses links lá em baixo. Outras vou mostrar aqui em primeira mão, por isso vão ver também o try-on destas peças. Vou começar por este conjunto super giro da H&M, que ainda não tinha mostrado lá nenhum. Foi assim das últimas coisas que eu comprei, ele é super, super giro. Ele é então um top, vou tirar aqui do carinho para conseguir mostrar melhor. Ele é um conjunto, tanto dá para utilizar em conjunto como em separado, mas o que eu acho que eu achei piada de comprar em conjunto é que o padrão da style começa assim com umas flores maxi, super grandes e depois vai começando assim com umas flores mais pequeninas. que fazem depois a ligação com o top, que eu acho que fica super, super fofo. É assim um look mais feminino, mais género balécore, eu amo. Amo flores, amo toda uma estética mais feminina, portanto gostei imenso deste conjunto. E ele é da H&M, o top foi R$14,99 e a saia foi R$39,99. Eu achei que ele vestia um bocadinho grande, porque eu normalmente utilizo o L em praticamente tudo. Quando compro roupa na Zara é praticamente sempre L e achei que o L ficou muito grande. Portanto, se vocês por acaso encomendarem online, tenham isso em atenção, que é assim um conjunto que veste um bocadinho mais largo. Depois a próxima compra foram estes sapatos super gires que eu comprei na Abauts. Eu comprei pela primeira vez na Abauts e adorei a experiência. Eles são de uma marca que se chama Wallis e eles são super parecidos com os slingbacks da Chanel, que são caríssimos, super inacessíveis e por isso eu adoro esses sapatos. E gostava há muito tempo de ter uns que fossem assim do género e encontrei estes numa mega promoção lá na Abauts. Então decidi experimentar. Ainda não os utilizei na rua, já utilizei assim para reels e assim e achei-os bastante confortáveis, mas depois também vou experimentar utilizá-los assim um dia inteiro para ver se realmente são confortáveis. E agora vamos passar para toda uma secção da Zara. Eu gosto muito da Zara e acabo por comprar muitas peças lá e portanto vou mostrar-vos tudo. Comprei assim estes dois tops body, um em branco e outro em preto. São de mangakawa e são assim básicos e essenciais. Estavam em saldos e portanto achei que valia muito a pena. Este ano os básicos vão estar assim em grande, portanto se virem básicos que gostam a um bom preço, podem vestir à vontade porque vamos ter aí um ano com muitos básicos, muitos neutros. Depois comprei também estas calças beiges. Eu estava a sentir que tinha poucas calças claras no meu armário e que gosto muito mais de usar assim peças mais claras nesta altura de primavera, verão. E então tinha poucas e encontrei estas que eu amei na Zara. Elas têm uma abertura aqui em baixo que fica super giro, assim como as cowboy boots ou com uma sandália. Acho que fica muito giro. Elas não têm muita elasticidade, se tenham só isso em atenção, lá está normalmente se comprarem online. Depois comprei assim, acho que é um dos meus conjuntos preferidos de sempre, que são estes calções de saia. Eles parecem saia, mas na realidade são as calções. E tem então o blazer também a combinar, que tem este corte assim meio Chanel vibe também. A pessoa é fã de Chanel, mas o Batman não dá. Portanto, vamos a Zara encontrar as inspirações. Mas eu gostei muito. Ele tem um toque assim super suave, a qualidade é mesmo muito boa. E eu amei estes botões assim um bocado mais statement, acho que dá um toque super giro à peça e ao conjunto em si. E assim, acho que este conjunto com estes sapatos vai fazer o look. Depois ainda da Zara, comprei este crop top com as costas abertas. Ele depois dá assim um lacinho com a fita. Fica muito giro. Eu achei que ficava giríssimo, assim com umas calças de cintura subida mais largas, uma saia, uma maxi skirt. Acho que vai ficar super giro. As maxi skirts vão estar muito, muito em alta agora nesta primavera e verão. Eu, assim, não sou super, super fã. Gosto daquelas mais femininas. Mas assim, denim skirt, maxi skirt, não é bem a minha vibe. Mas se gostarem, é uma excelente opção. Depois tem aqui um que é assim, eu estou louca, louca para utilizar. Só que tem que ser assim uma ocasião especial. Que é este vestido giríssimo da Zara. Que, deixem-me tirar a capa para vos mostrar. Ele é assim, todo acetinado com o decote em V e depois tem assim praticamente todas as costas à mostra. Fica super giro. E depois eu encontrei lá no site também esta capa que eu achei que era assim, a combinação perfeita. E a capa é muito versátil porque tanto dá para utilizar com este vestido como com outro look qualquer, assim com um top mais básico, uma maxi skirt e esta capa aí vai ficar lindo. Só que assim, isto é um look assim mais para um batizado, um evento assim mais especial, não é? Portanto, não é o look para ir ao supermercado pescar pão. Mas eu estou assim, muito, muito louca para ter o evento para poder utilizá-lo. Agora, tem assim as duas peças que eu mais gostei deste rolo todo. Porque tem assim realmente muita qualidade. A primeira é este vestido aqui bordado da Zara. A Zara está com toda uma coleção de bordados que, assim, se eu pudesse comprar tudo, eu adoro. É muito Zimmerman vibes que eu pessoalmente adoro. Sinto que é aquela tendência que ou se adora ou se odeia. Eu pessoalmente adoro porque adoro todo um look mais feminino, com bordados, flores, etc. É super homogênero. E este vestido tem verdadeiramente um bom acabamento. O tecido é um tecido com imensa qualidade. Portanto, eu fiquei mesmo muito impressionada. Eu ainda tenho aqui a etiqueta que não utilizei e ele foi R$ 59,95. Estas peças normalmente acabam por ser um bocadinho mais caras. Tudo aquilo que tem bordados, folhas, etc. Acaba por ser um bocadinho mais caro. Mas ainda assim, assim, se nós pensarmos em preços Zimmerman, Zara está ótimo. E a segunda peça, também com bordados, é este vestido aqui, super bonito. Que ele é, assim, mais curtinho. Ai! Como eu estava a dizer, que é este vestido, assim, mais curtinho. Este aqui eu acho que ele é mesmo mais vibe verão, domingo, passeio. Este eu não utilizaria para o trabalho, mas o outro super utilizaria para o trabalho. Mas ele é muito giro, fica muito bem, muito feminino. E ele é que é super estruturado, o que deixa a zona do decote super, super bonita. Eu amei este vestido. E também ainda não utilizei, ele tem etiqueta e foi R$ 49,95. Muitas das vezes vocês perguntam, eu utilizo o L ultimamente. Salvo raras exceções, normalmente compro sempre o L na Zara. E por último, a última peça de roupa, o resto são acessórios que eu tenho aqui para vos mostrar. É este crop top corset da Bershka. Normalmente não costumo comprar muitas coisas na Bershka, mas vi que ele sim, toda uma coleção, assim, com corsets super feminina, super vale-core, que eu amo. Vi até nas redes sociais e depois fui à loja e encontrei lá muitos de peças super, super giras. E então experimentei, e esta aqui foi a que eu gostei mais. Ele é assim um corset crop top e depois atrás tem, assim, as tirinhas para cruzar. E este top aqui, por acaso, ainda não utilizei também, assim, na rua. Utilizei para o início de Morales, portanto, já deu lá um spoilerzinho no Insta. Mas ainda tem aqui a etiqueta e ele foi R$22,99. Assim, por acaso, em loja experimentei também outro que eles tinham a rosa super cute. Mas era, assim, não dava para respirar lá dentro qualquer o número que fosse, portanto, gostei muito mais deste. E por último, vou mostrar-vos aqui alguns acessórios que comprei. Normalmente não costumo comprar muito acessórios em fast fashion, porque ficam feios muito rapidamente, então acho que não costumo a compensar. Contudo, eu estava a passar na Zara, literalmente a passear na loja, e vi estes brincos que eu achei o máximo. São, assim, uns maxi brincos com flores que eu achei super feminino. Eu imagino, assim, o look é estes brincos com um top ou um vestido, assim, mais básico branco e um smokey eye bronze. Acho que vai ficar tão, mas tão giro no verão. E então, eu amei e trouxe-os. E eles foram 12,99. E por último, eu tenho um casamento em maio e já só me faltava clutch. Então, eu decidi procurar... Eu queria especificamente algo de roso dourado, porque é o que vai combinar melhor com o look. Não está aqui o vestido nem os sapatos, porque não vou dar spoiler para já. Mas, fiquem atentos ao início, é porque de certeza que vou portar depois o look por lá. E então, eu comprei duas clutchs. Honestamente, acho que a que eu vou utilizar vai ser esta aqui dourada, porque eu acho que é que vai ficar melhor. Contudo, estava um bocado indeciso em loja, então estava por trazer estas duas que achei lindas. Elas são as duas da Sefera, que tinham clutchs super giras e super em conta. Ambas foram 20€. E então, esta é assim, tem a parte do botão com alguns brilhos. Elas são pequeninas, mas também é uma clutch para um casamento, portanto não é preciso levar assim tanta coisa quanto isso. E ela traz aqui uma alça, caso eu queira utilizar. Esta sim, eu amei porque era super, super diferente e eu adorei. Que achei muito diferente porque eu tinha visto nada assim. Ela é assim, toda com pedras de vários tons e depois no meio tem-se tipo meio umas pérolas. Achei super gira. E acho que eu vou acabar por não utilizar para o casamento, mas acho que vou utilizar muito no verão. Assim, para completar um look mais classy. Por exemplo, com aquele look do vestido com a capa, acho que vai ficar muito giro uma clutch deste género. E portanto, amei também esta. E foi tudo para o vídeo e eu espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Se quiserem, deixem-me também sugestões de vídeos para gravar lá em baixo na caixa de comentários. E vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.